Dedicação aos treinos e muito foco. É com essa mentalidade que as atletas da equipe feminina de basquete da UFSM se preparam para competir. Esse time, composto por acadêmicas de diferentes cursos, se formou com um objetivo em comum. Adquiri bastante reconhecimento para o JUBES. Mostrar esse esporte que a gente está treinando bastante, o nosso desempenho, o nosso jogo. A expectativa é que nós tenhamos uma boa participação no JUBES. JUBES são Jogos Universitários Brasileiros, competição que reúne atletas de todos os cantos do país. E acontece anualmente. A equipe da UFSM vai participar depois de ter vencido a etapa estadual. Os Jogos Universitários são o maior evento de esporte universitário do Brasil. Participam em torno de 7 mil estudantes da final lá em Brasília. Então, tem toda uma carga de trabalho, a conciliação com o mundo acadêmico, com o mundo esportivo. E isso é fundamental para a formação desses estudantes ou futuros profissionais. Quem acha que essas atletas têm de dar fácil, se engana. Como o professor Renato, a carga de treino é intensa. Tudo para alcançar um bom desempenho nos Jogos. A gente está treinando três vezes na semana, duas horas mais ou menos. Nosso técnico é bem... ele puxa a gente bastante. E está sendo uma coisa fora do comum, porque a gente tem que misturar os nossos estudos com o esporte. Então, é uma mistura de vários sentimentos e superações. Está sendo extremamente intenso. A gente está bem focada, porque a gente sabe aquilo que a gente quer. A gente sabe do tamanho da visibilidade que o Jubis vai trazer para a gente. Então, a gente está se dedicando ao máximo que conseguimos para trazer um bom resultado e visibilidade aqui para a instituição e para o nosso trabalho. Essa é a primeira vez que a UFSM vai representar o Rio Grande do Sul no basquete feminino. Quem vê esse time treinando, não imagina que ele se formou há apenas três meses. E olha, que se depender dessas meninas, vem medalha por aí. A gente tem esperado, assim como aconteceu nos Jogos Gaúchos, bastante equilíbrio. No entanto, o trabalho está sendo feito com o objetivo de alcançar o título. As meninas estão se dedicando bastante, todos bastante envolvidos no trabalho. E acredito que a gente tem condição de trazer o título de lá. Os jogos acontecem entre os dias 18 e 25 de setembro em Brasília. A UFSM será representada em seis modalidades e terá uma delegação de 34 pessoas, entre atletas, treinadores e dirigentes.